Aniquilada Assis do acordeão pra falar em vaquejada, viu? Pra quebrar seu coração Cinco da manhã, um dia amanhã cedo Na pista ainda tem cavalo correndo O letro de dreja já foi o terceiro Já tá tudo rodando, tô pra lá de Deus Procurando hora pra ligar pra ela Mesmo sabendo que ela não vai me atender Eu tô na vaquejada, mas com a mente dela Vou vaqueiro pra sofrer Chorei, na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei Salve a vida minha morena, chorei Foi na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei Saudades da minha morena, chorei Olha aqui cinco da manhã, um dia amanhecendo Na pista ainda tem cavalo correndo O letro de dreja já foi o terceiro Já tá tudo rodando, tô pra lá de Deus A curando hora pra ligar pra ela Mesmo sabendo que ela não vai me atender Eu tô na vaquejada, mas com a mente dela Vou vaqueiro pra sofrer Chorei, na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei E na vaquejada eu chorei E na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei Saudades da minha morena, chorei E na vaquejada eu chorei E na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei